Olá, sejam bem-vindos ao canal Exatamente Simples. Hoje falaremos sobre as propriedades que relacionam os ângulos de um triângulo. A primeira propriedade é super de boa. É aquela que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Vamos provar isso? Se liguem no desenho aqui, se liguem nesse triângulo que eu fiz. Tem um triângulo ABC, beleza, e tem uma reta R passando pelo vértice B desse triângulo, tá? Reta R. Percebam, galerinha, que a reta R, essa aqui, ó, forma um ângulo com o lado AB. Esse ângulo vou chamar de X. Pronto. Então, a reta R forma um ângulo com o lado AB do nosso triângulo, tudo bem? Bem, percebam ainda que vai acontecer a mesma coisa pra cá. Percebam que a reta R continua formando um ângulo, mas agora com o lado BC do nosso triângulo. Esse ângulo vou chamar de Y. Tranquilinho? O que a gente sabe daqui? A gente sabe que se a gente pegar esse ângulo, somar esse e somar esse, temos o quê? Temos quantos graus? Temos 180. Então, se liguem, ó, se eu pego X mais B mais Y é igual a 180 graus. Tudo bem? Tranquilinho? Mas vem pra cá, olha pra cá, olha o seguinte. O ângulo X e o ângulo A, esse aqui, ó, eles são iguais. X é igual a A. A mesma coisa acontece com Y e o ângulo C. Y e C também são iguais. Professor, por que são iguais? Porque esses ângulos são alternos internos. E aí, lembra, ângulos alternos internos são ângulos iguais, são ângulos congruentes. Tudo bem? Então, se liguem. Eu tenho X mais B mais Y é igual a 180, ok? Mas, olha o que eu vou ter. X é igual a quem? Acabamos de ver, ó, que X é igual a A. Mais B mais Y. Acabamos de ver, Y é igual a C, são ângulos alternos internos. Isso aqui é igual a quanto? A 180. E 80. Pronto, galera. Provei para vocês que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Deixa eu fazer o destaque aqui para vocês. Bem suça, bem de boa. Essa é a primeira propriedade relacionada a ângulos de um triângulo. Vamos ver como é que isso funciona na prática, no exercício? Se liguem aqui, ó. Se liguem nesse exemplo. Deixa eu baixar aqui para vocês. Pronto. Tá aí. Temos um triângulo. E esse exemplo, o que é que encontremos? Se liguem aí. O que é que encontremos? O valor de X. Não sei quanto é X. A questão quer que encontremos o valor de X. E quer também que encontremos a medida do ângulo A. Então, vejam bem. A questão quer duas coisas. Quer o valor de X e quer saber quanto vale esse ângulo aqui. Tranquilinho? Super de boa. Professor, o que é que eu faço? Só aplicar isso aqui, bebê. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Simples. Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar 5X mais 3X menos 15 mais 2X mais 5. Isso aqui é igual a quanto? 180. Soma os termos semelhantes. 5X mais 3X, 8X mais 2X, 10X. Beleza. 10X. Olha para cá. Menos 15 mais 5. Menos 15 mais 5 é menos 10. Sussa. Passo agora esse para cá. Sem mistério. 10X é igual a 190. Professor, por que 190? Porque esse menos 10 aqui, ó, veio para cá positivo. Então, ficou mais 10. Aí, eu terei 180 mais 10, 190. Tudo bem? Então, o que eu faço? Está multiplicando esse 10 aqui, ó. Está multiplicando o X, vai passar o quê? Dividindo. 190 dividido por 10. Isso aqui, galera, é igual a 19. Tranquilinho? Está aí. Encontramos o valor de X. O valor de X é 19. Mas, a questão quer que encontremos o valor do ângulo A. O que eu faço agora? Para encontrar esse ângulo aqui, basta substituir. Simples. Então, o ângulo A aí, ó. Vou fazer bem aqui. A medida do ângulo A é igual a 5X. Lembrando que X é igual a quanto? É igual a 19. Deixa eu subir mais um pouco. Pronto. Então, a medida do ângulo A será igual 5 vezes 9, 45. 5, vai 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Pronto. Está aí. 95 graus. Essa é a medida do ângulo A. Suave? Show de bola? Pronto. Essa aí é a nossa primeira propriedade. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Vamos ver a segunda propriedade? Se liguem aqui. A segunda propriedade relacionada aos ângulos de um triângulo é o chamado teorema do ângulo externo. Beleza? O que esse teorema vai dizer para a gente? Ele vai dizer que esse ângulo aqui, o ângulo externo ao triângulo, o X, ele é nada mais, nada menos, do que a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. ou seja, X é igual a soma do ângulo A mais o ângulo C. Tranquilo? Vamos provar isso? Se liguem aqui, se liguem aqui. O que nós temos aqui primeiro? Vamos provar essa propriedade aí. Nós temos que, primeiramente, a medida do ângulo X vou colocar aqui para vocês a medida do ângulo X mais a medida do ângulo B vou colocar bem organizado aqui para vocês, tá? É igual a quanto? Esse ângulo mais esse ângulo aqui é 180 graus. Show de bola? Tranquilinho? Mas o que a gente acabou de ver? Acabamos de ver que a medida dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus. Então, temos aqui, ó, a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C. Quanto é isso? 180 graus. Tranquilo? Suave, galera? Suave, suave. Bom, se isso é igual a isso, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter essa equação. Teremos isso, ó. Pronto. Essa é a nossa equação. Percebam o seguinte, esse aqui e esse aqui, ó, quando eu passo esse ângulo para o segundo membro, ele vai com sinal negativo. Então, eu posso fazer isso, ó. Vou cancelar esses dois. Então, o que que eu vou ficar aí? Vou ficar com o seguinte, a medida do ângulo X, que é o ângulo externo ao meu triângulo, nada mais é do que a soma do ângulo A mais o ângulo C. No caso, é aquilo que eu havia comentado com vocês. O teorema do ângulo externo diz o seguinte, que a medida do ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes a ele. Beleza? Show de bola? Só isso. Deixa eu destacar aqui para vocês. Vamos ver como isso funciona na prática? Se liguem aqui no exemplo, ó. Nesse exemplo aqui. O exemplo quer que encontremos tanto o valor de X quanto o valor do ângulo A. E aí, professor, mas onde é o A aí? Esse aqui, ó. Calma, olha para cá, olha para cá, ó. A B e C. Pronto. Só esqueci que a questão está pedindo o quê? Quer que encontremos o valor de X. Beleza? E isso aqui, ó. E a medida do ângulo A. Tudo bem? Tranquilinho? Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês. Não esqueçam o que a questão está pedindo. Pronto. Vamos lá. Vamos encontrar o valor de X aí primeiro. Primeira coisa, como é que eu faço para encontrar esse valor? Simples. Aplico diretamente o teorema do ângulo externo. Onde eu tenho que a medida do ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes a ele. Então, vai ficar assim, ó. 5X, olha para cá. Filhote, olha para cá. 5X é igual a quem? É igual a 2X. mais 75. Só isso, professor? É. Só isso. Filho é assim, hein, filhão? 5X, ó. Colocar bem bonitinho o 6. É 2 positivo? Vem para o primeiro membro negativo. Igual a quanto? A 75. Nossa, professor, é muito fácil. Calma, relaxa. É isso mesmo. 3X é igual a 75. Logo, esse 3 está multiplicando o X vai passar o quê? Dividindo. Exatamente, filhote. 75 dividido por 3 é igual a... É igual a quanto? Isso, gênio. Você é um gênio. É igual a 25. Sussa. Está aí. encontramos o valor de X. X é 25. E, galera, mas me diz uma coisa aí. Me diz uma coisinha. Encontramos aqui, ó. X é 25. A questão quer que encontremos também a medida do ângulo A. Se X é 25, se liguem aqui, ó. A medida de A quanto é esse ângulo? A é quem? 2X. Logo, tenho aqui que A é 2 vezes 25. Então, a medida do ângulo A bem susso, ó. É igual a 50 graus. Show de bola? Pronto, galera. Está aí. Essa foi a nossa aula bem tranquila, bem suave, sobre as propriedades que relacionam os ângulos de um triângulo. Dúvidas, perguntas, sugestões, deixem nos comentários aí embaixo, ó, que eu terei o maior prazer em ler e responder a todos vocês. Aproveitem, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro do nosso conteúdo e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Valeu e até a próxima. e até a próxima. E aí E aí